Se você fez um upgrade de SSD no seu notebook, provavelmente você tem um HD sobrando por aí. E agora, o que a gente faz com isso? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar três formas bem legais de a gente reaproveitar um HD usado. Usando ele como um HD interno, pra você aumentar a sua biblioteca de jogos, por exemplo. Ou usando ele como um HD externo USB, pra você levar pra onde você quiser. Ou ainda como um NES, Network Attached Storage. Assim você compartilha esse HD com todo mundo que tá conectado na sua rede ao mesmo tempo. Quer saber mais? Então se liga que eu vou falar nisso, agora! Bom, a primeira pergunta aqui é se você realmente deveria reaproveitar esse HD. Se você fez um upgrade, só pra ter um melhor desempenho. Mas o seu HD continua funcionando perfeitamente. Então, ok. Agora, se você trocou o HD porque ele tava fazendo barulho, corrompendo o arquivo. Aí é melhor descartar. Um jeito bem fácil de você ver se o seu HD tá ok. É com um programa chamado Crystal Disk Info. É só você dar uma pesquisada por aí. É gratuito pra baixar. Ele verifica todos os dispositivos de armazenamento que estão conectados no seu computador. E basicamente, se ele tiver mostrando um status ok, então tudo bem você continuar usando esse HD. Agora, se tiver qualquer sinal de alerta, o melhor mesmo é fazer só o backup dos seus arquivos e aposentar esse HD. Eles têm dois formatos de HD. O menorzinho, de 2,5 polegadas, você encontra ali sendo usado em notebooks. E o de 3,5 polegadas é o tamanho padrão que você encontra em desktops. Mas se você reparar nos conectores de cada um deles, eles são iguais. É um padrão chamado SATA. Então, tudo que eu falo nesse vídeo vai servir pra esses dois formatos de HD. Primeiro, eu vou mostrar como usar ele como HD interno. Depois, como HD externo. E por último, compartilhado na rede. Então, dá uma olhadinha aí nas timestamps se você quiser pular lá por alguma parte. Então, pra você usar ele como HD interno, você vai precisar de um cabo SATA desses. E também, você precisa que a sua placa-mãe tenha um conector de dados. E a sua fonte tenha um conector de energia livres. É importante também que o seu gabinete tenha um lugar pra você montar esse HD. Cada modelo de gabinete é diferente. Mas nesse daqui, por exemplo, tem opções de montagem dedicados pra HD de 2,5 polegadas. Mas eles também podem ser parafusados nessas gavetinhas aqui feitas pra HD de 3,5 polegadas. Como o HD tem um disco girando lá dentro, ele acaba criando vibrações. Então, é importante que ele seja fixado. Não tem muito segredo. Com o seu PC desligado, você vai lá e conecta o HD na fonte e na placa-mãe. Agora, se você pretende usar ele como um HD externo, é ainda mais fácil. Tudo que você precisa é de um case como esse daqui. Pra HD de notebook, é só um adaptador USB. E pra HD de desktop, ele é um case que também vem com uma fonte de alimentação. No link da descrição, você encontra onde comprar esses cases. Aqui não tem segredo. É só encaixar o HD ali no case e conectar o USB no seu computador. Aí, beleza. Tanto faz se você escolheu usar ele como um HD interno ou externo. Mas se o seu HD tiver uma instalação do Windows antiga, que você não vai mais usar, talvez você queira formatar ali pra liberar espaço e aproveitar todo o armazenamento do seu HD. Então, a primeira coisa é fazer o backup dos seus arquivos que você quer guardar. O lugar mais comum que as pessoas salvam as suas coisas é na pasta de documentos e na área de trabalho. Abre lá o explorador de arquivos e no seu HD vai na pasta usuários. Aqui pode ter arquivo salvo no perfil público ou no seu antigo nome de usuário. No meu caso aqui é essa pasta com o nome Todd. Aqui você acessa tudo. O que estava salvo na área de trabalho, pasta de documento, pasta de foto, etc. É só salvar em algum outro lugar. Confere com calma aí se você salvou tudo mesmo. Porque no próximo passo a gente vai apagar todo o conteúdo desse HD. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Clica lá no botão direito no meu computador e vai em gerenciar. Aí vai na opção gerenciamento de disco. Nessa tela aqui, o seu HD ele deve aparecer subdividido ali em duas ou mais partições. É só você clicar com o botão direito do mouse e ir em excluir volume. Quando você apagar todas as partições, ele deve ficar ali com o espaço todo livre, escrito não alocado. Do jeito que está aqui, ele não vai aparecer ali para você usar. Então vai lá, clica com o botão direito e vai em novo volume simples. Clique em avançar e na segunda tela, você escolhe o tamanho do volume. Deixa assim mesmo com o máximo preenchido para você usar toda a capacidade do HD em uma partição só. Clique em avançar e na próxima tela, você pode escolher uma letra para a unidade. Escolhe qualquer uma aí. Nessa tela, você vai escolher um sistema de arquivos. O NTFS é um padrão do Windows. Então, escolhe essa opção se você vai utilizar esse HD só entre computadores que tenha o Windows instalado. Se você for usar como um HD externo para transferir arquivos entre sistemas operacionais diferentes, por exemplo, de um Mac para o Windows, aí escolhe a opção EXFET. Deixa o tamanho da unidade de alocação como padrão, dá um nome aí para o seu HD e pode deixar também a opção de formatação rápida ticado. Clique em avançar e depois concluir. Agora sim o seu HD está pronto para uso. O ideal é você usar esse HD aqui para salvar arquivos ali que você acessa com menos frequência, com fotos, documentos ou até alguns jogos. E assim você acaba liberando espaço ali para o seu SSD para você deixar as coisas que você mais usa e aproveita o maior desempenho do SSD. E agora sim, a gente guardou o melhor para o final. Como compartilhar esse HD com todo mundo na sua casa ao mesmo tempo. Deixa eu só explicar para vocês antes dois termos. DES e NES. DES significa Direct Attached Storage. Algo como armazenamento conectado direto. Um HD conectado diretamente no computador, tanto faz se ele está dentro do seu gabinete conectado no cabo SATA ou externamente conectado via um cabo USB ou Thunderbolt. Isso é um DES. Só um computador tem acesso ao conteúdo desse HD. NES significa Network Attached Storage. Ou algo como armazenamento conectado à rede. Numa casa que só tem um roteador, tudo que está conectado nele está na mesma rede. Então se você tem um notebook e a sua mulher tem outro computador, vocês dois podem acessar o conteúdo desse HD ao mesmo tempo. E é justamente o roteador que pode transformar o nosso HD num NES. Então a primeira coisa é dar uma conferida aí no seu roteador. A grande maioria tem uma porta USB, só que nem todos têm suporte para compartilhar arquivos na rede. Se o senhor tiver uma portinha USB, já conecta o seu HD aí. E claro, nesse caso a gente vai precisar daquele case para adaptador de HD externo. E agora acesse as configurações aí do seu aparelho. Dependendo da sua provedora de internet, as informações de acesso do roteador podem entrar aí num adesivo colado nele, para você mesmo acessar. Mas em alguns casos, você vai precisar entrar em contato com a sua provedora de internet para fazer essas alterações. Essa parte aqui não tem como dar o passo a passo exato, porque cada fabricante de roteador dá um nome um pouco diferente ali para esse recurso. Mas procura aí por algo do tipo ali USB Sharing ou USB Application, e depois procura algo do tipo Network Share ou SMB ou Samba, que é o nome do protocolo usado para compartilhar arquivos na rede. Eu vou mostrar o resto do processo aqui num roteador da TP-Link, que é o que eu tenho aqui. No meu caso, eu só preciso conectar o HD externo na porta USB do roteador e logo logo ele aparece aqui já para mim. O compartilhamento em rede local, a TP-Link chama de Network Neighborhood. E o endereço padrão é esse que vem aqui com barra barra invertida, TP-Share. Vamos usar esse nome aqui mesmo. Você pode habilitar a autenticação para colocar uma senha de acesso para o conteúdo do HD. Aí fica uma senha para o seu Wi-Fi e uma outra senha para acessar só o conteúdo desse HD. Como eu estou fazendo só uma demonstração aqui, eu vou deixar sem senha mesmo. No roteador é só isso. Agora a gente só precisa mapear essa unidade de rede lá no computador. É só ir lá no meu computador. Na aba computador, clica em mapear unidade de rede. Escolhe qualquer letra aí. E no campo de pasta, no meu caso, eu digito aqui barra barra TP-Share. Se você mudou o nome, coloca o nome que você colocou lá. Clique em procurar. Aí ali devem aparecer as opções de volumes. É só você selecionar ali. Se você colocou alguma senha no roteador, nesse passo aqui você precisa ticar a opção Conectar usando credenciais diferentes. Aí na próxima tela, ele vai pedir para você colocar o usuário e a senha que você configurou lá no roteador. Aí pronto. Ele deve aparecer aí nas opções de locais de rede. E você consegue acessar como se fosse um pendrive. O bacana disso daqui é que o roteador fica ligado 24 horas por dia. Então o seu HD, que agora é um NES, vai estar sempre disponível. Isso aqui é ideal para você salvar tudo o que você quer compartilhar com a família toda. As fotos, os vídeos, músicas. Aí desse jeito, em vez de ficar espalhado ali entre um monte de computador, pendrive, HD externo. Fica tudo ali num lugar só e disponível para todo mundo acessar ao mesmo tempo. Bom gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você curtiu mesmo, não esquece de apoiar o canal. Deixa seu like aí e se inscreve no canal para mais tectões. Todo episódio com a missão de transformar curiosos e entusiastas.